Fala galera! Tudo bem? Eu sou o Léo do Sesc Araraquara. Eu estou aqui hoje para nós fazermos juntos uma aula de esporte e condicionamento físico. Mais especificamente na aula de hoje, nós vamos trabalhar movimentos de lutas. E eu trouxe um amigo para fazer uma aula junto comigo. Vem aí, Bruninho! Fala pessoal! Tudo bem? Estou aqui para ajudar o Léo, tá? Eu sou o Bruno, também sou instrutor aqui do Sesc. E hoje nós vamos fazer uma atividade super bacana e esse elemento de luta vai ser sensacional. Beleza? E a nossa aula vai ser dividida em 10 exercícios, tá? E cada exercício nós vamos fazer 10 repetições, tudo bem? E nós vamos repetir esse ciclo de 10 exercícios quantas vezes você quiser, combinado? Ou quantas vezes você conseguir. Nós vamos, geralmente a aula vai durar de 20 a 30 minutos, combinado? Agachamento, galera. Esse vai ser o nosso primeiro exercício. O que a gente vai fazer? Pernas afastadas, argura do quadril. Vou descer até onde eu conseguir. Toda vez que eu subir, vou dar um chute lá na frente e vou voltar. Desço, chuto e volto. Não consigo tirar a perna para chutar? Faço só o agachamento. Beleza? E para esse exercício, você vai manter a base um pouco afastada, quadril encaixado. E vai fazer o seguinte movimento, ó. Soco, soco, gancho, gancho. Soco, soco, gancho, gancho. E vai repetir por 10 vezes. Próximo exercício. Vamos estar lá na posição de prancha. Braço estendido. Vou tentar tirar um pé do chão. Dá uma joelhada lateral. E trocar de lado. Troca. E troca. Não consigo, posso ficar só aqui na prancha, sem tirar, ou só tiro o pé do chão e volto. Nesse daqui, ó, você vai fazer o afundo e vai subir dando uma joelhada. Faz o afundo e sobe dando uma joelhada. Cinco vezes uma perna, cinco vezes na outra. Afundo, sobe na joelhada. Se você achar muito difícil ou não conseguir fazer, para no afundo e faz apenas o movimento de afundo. Combinado? Movimento reduzido, fazendo esse movimento. Dez vezes. Próximo exercício. Uma perna na frente, outra atrás. Vai ficar aqui, balançando. Você me dá um soco para a direita, um soco para a esquerda, um cruzado para a direita, um cruzado para a esquerda. Tá? Balança, soca, soca, um lado e para o outro. Vou repetir isso dez vezes, tá? Nesse exercício, você vai fazer o abdominal completo e na subida você vai dar dois socos laterais cruzados. Sobe, soca, soca. Sobe, soca, soca. Sobe, soca, soca. Por dez vezes. Próximo exercício, gente. Vamos afastar a perna, pontas dos pés para fora. Agora, eu vou descer no agachamento do sumô. Toda vez que eu subir, vou dar uma joelhada e uma cotovelada contrária. Então, agachei, cotovelo. Agachei, cotovelo. Não consigo. Posso só agachar e voltar. Beleza? Nesse exercício, se chama capoeira. Você fica na posição de prancha e aí você vai levar a perna para o outro lado, tirando uma mão no chão. Leva a perna para o outro lado, tirando uma mão no chão. Se não conseguir, você vai fazer apenas com o joelho cruzado. Está vendo? Dez movimentos. Próximo exercício, nós vamos fazer o meio burpee. Então, põe a mão no chão, jogo atrás, volto, soco e soco. Não consigo, posso colocar uma cadeira lá na frente ou põe a mão no chão, pica na prancha, volto, pico em pé, soco e soco. Consigo fazer o meio burpee? Faz rapidinho e acelera. Dez repetições desse exercício também. E nesse último exercício, nós vamos fazer o abdominal infra. Dando joelhada alternada quando eu subir o tronco. Então, vai ser isso aqui. Soco. 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 Se tiver muito difícil, permaneça com os braços estendidos atrás, tronco apoiado e você vai subir alternando apenas o joelho. Ou então, se o tanque. Está vendo? Dez vezes também. Galera, vamos agora fazer os dez exercícios em sequência, tá? Lembra de sempre respeitar os limites do seu corpo. Cada um vai fazer o exercício de acordo com o que consegue. Beleza? Bora lá? Primeiro exercício. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL